Saber a diferença que existe entre o bem e o mal Nada posso fazer se o mundo está chegando ao seu final O ódio é uma chama que a mente humana insiste a alimentar Mas eu não me deixo influenciar Pois tenho amor pra dar a outro lugar, a outro lugar Muito bom pra viver, muito bom pra viver Não se pode, mas a diferença que existe entre o bem e o mal Nada posso fazer se o mundo está chegando ao seu final O ódio é uma chama que a mente humana insiste o bem e o mal Nada posso fazer se o mundo está chegando ao seu final O ódio é uma chama que a mente humana insiste a alimentar Mas eu não me deixo influenciar Pois tenho amor pra dar a outro lugar, a outro lugar Muito bom pra viver, muito bom pra viver Não se pode, mas a diferença que existe entre o bem e o mal Nada posso fazer se o mundo está chegando ao seu final